Eu quero pegar aquelas granadas, mas a Lara não tá querendo atirar nele, e ele bugou. Meu Deus. Meu Deus. Fala aí, Raiders. Tudo certo? Tudo em paz? Sejam bem-vindos à continuação de Tomb Raider 3 Adventures of Lara Croft. E nós estamos entrando numa fria muito grande, ok? Estamos começando as últimas fases do jogo aqui na Antártida, ok? E antes da gente prosseguir pra qualquer lugar dessa fase, vale ressaltar uma coisa, uma observação. A água, a partir de agora, vai ser mortal, ok? Quando você cair na água, vai aparecer a barra de oxigênio, e agora também vai aparecer a barra de hipotermia, ok? A barra de hipotermia, ela diminui de uma maneira muito mais rápida, ok? E quando a barra de hipotermia acaba, a vida da Lara começa a ser drenada também de uma maneira muito rápida, ok? Não tem como a gente não cair na água, ok? Até porque existem alguns itens dentro da água, como aquele ali, ó. Ou seja, a Core Design tava muito afim de arrebentar a nossa cara, né? Bom, vamos começar pegando aquele item, aquele item, se eu não me engano, é munição pra Desert Eagle. Então, vamos correr, cair na água, a barra de hipotermia ali que eu falei, vamos pegar o item, e vamos procurar sair dessa água o quanto antes, ok? Vamos subir aqui, ó, que aqui é certeza da Lara pegar. Pronto, deu certinho. Tá? Vale também ressaltar uma outra coisa. Quando a gente tá embaixo da água, a barra de hipotermia da Lara, ó, ela desce de uma maneira mais rápida. Mas quando estamos na superfície, ela desce de uma maneira mais devagar, ok? Então, sempre vamos manter, tentar manter isso sempre em mente, ok? Se a gente tá embaixo da água, bem lá no fundão, a barra de hipotermia dela começa a descer, a acabar de uma maneira bem mais rápida. Mas na superfície, ela vai de um jeito mais devagar, ok? Bom, daqui a gente vai correr e pular ali naquele gelo, ok? Vamos pular. Eu tentei pular de novo e não estou conseguindo. A Lara está querendo muito morrer de hipotermia hoje. Bom, vamos então fazer do jeito tradicional. Vamos ficar aqui na ponta. Vamos correr aqui e pular. Na verdade, só pular, ok? Aqui desse cubo de gelo, a gente vai pular ali naquela outra plataforma, tá? Mas tenta manter em mente aquela textura que tá um pouco embaçada, que tem algumas marcações e não naquela textura que tá toda branca, ok? Porque ali é escorregadio e se você escorregar, você cai na água e é difícil de sair dessa água, ok? Uma das coisas que eu mais acho difícil do Tomb Raider 3 é que ele é o primeiro Tomb Raider que tenta fazer um cenário menos quadrado possível, né? E por causa disso, fazer os pulos de plataforma é difícil, sair da água é difícil porque aí ela pega numa rampa ou ela pega numa coisa que não é alta o suficiente, que não é baixa o suficiente, né? Enfim. Aqui tem uma cabana que precisamos de uma chave pra entrar, ok? Isso daqui é um secret. A gente volta aqui logo mais, ok? O que a gente quer fazer é ir pra lá, do outro lado desse rio, ok? Vamos sempre com calma pra não cair na água de bobeiro, ok? Não cair à toa. Vamos chegar aqui até a ponta, vamos correr e pular pro outro lado. E vamos pegar alguns itens que estão dentro de uma caverna, seguindo esse caminho aqui, ok? Vocês vão perceber que aqui, ó, não dá pra subir, ó, tá? É bem escorregadio. Mas tem como subir ali, ok? O que a gente precisa fazer é subir aqui primeiro, beleza? Dá um passinho, mira ali na quina, corre e pula. Beleza, conseguimos. Sempre vão andando, ok? Porque a textura aqui, esse cenário é muito claro, é tudo muito branco, então é fácil de você se confundir o que dá pra andar e o que não dá, tá? Ó, por exemplo aqui, aqui já é uma rampa, tá? Se a Lara pisar aqui ela escorrega e a gente não quer cair na água agora. Vamos pular aqui e vamos entrar nessa caverna. Isso aqui, infelizmente, não é um secret, ok? É, até porque não é tão difícil de chegar aqui, né? Mas não é um secret, ok? A gente pegou um kit médico grande, pegamos, se eu não me engano, flares, agora um foguete e um save game crystal. Agora sim a gente pode sair daqui. Bom, vocês podem cair na água e nadar até a beira, ou vocês podem fazer do jeito mais seguro. E eu vou tentar fazer do jeito mais seguro aqui. Olha, olha o perigo, isso. Eu andando ainda é perigoso, tá vendo? Esse jogo realmente é bem complicadinho. Bem complicadinho mesmo. Vamos lá, Lara, você consegue, hein? Não, não consegue. Eu ainda buguei. Não, não buguei não. Bom, vamos pela água então, vai. Dane-se. Ui! Pronto. Pra gente sair dessa água, a gente precisa subir aqui, ó. Nessa plataforma aqui, tá? Parece que a Lara não alcança, mas ela alcança. A plataforma ali do lado é rampa e daqui é rampa também, ok? O único lugar que ela consegue subir é aqui. E até você descobrir isso, você acaba morrendo. Então por isso que realmente é bem dificinho, tá? Essa, principalmente essa parte do jogo, tá? É uma fase bem gostosa, eu gosto muito dessa fase, mas ela realmente... Tomb Raider 3, no geral, ele quer realmente estressar a gente, né? Aqui é um outro ponto onde a gente precisa cair na água. Não tem jeito, tá? A gente tem que chegar ali daquele outro lado, ok? Então, caia na água, vá nadando pelo outro lado, ok? E tenta sair da água o mais rápido possível, ok? Vamos lá. Vamos nessa. A barra de hipotermia da Lara tá indo pro saco. Ó, tá vendo que tá indo rápido, mas quando eu chego na superfície, ó... Ó como vai mais devagar, perceberam? Então sempre mantenha isso em mente, tá? Beleza. Vamos pular aqui nessa pedra. Daqui a gente vai pular nessa outra estrutura de gelo. Daqui a gente vai subir aqui. E uma coisa que eu gosto de fazer aqui é o seguinte. Em cima da gente tem o Monkey Bars. Precisamos ir nesse Monkey Bars. Mas eu vou de lado, de novo, ok? Porque assim, eu sei que eu tô exatamente onde eu preciso estar pra levar o menos... É... O menos dano possível de uma queda que a gente vai levar agora, tá? Um Force Damage, ok? É... Aqui, ó... Vocês estão vendo que eu tô terminando de subir essa rampa agora. Ó, vocês estão vendo que eu tô bem aqui entre a rampa e entre o que tá reto, né? Se você, daqui, der um passinho assim pra frente... Agora eu estou mais pro teto que tá reto e soltar, eu caio numa plataforma e levo o mínimo de dano possível. Se eu caísse um pouquinho mais pra frente, eu ia levar mais dano e não ia ser legal. Ok? Bom, estamos agora em cima do navio, ok? Eu vou equipar as Uzi's. Vamos usar as Uzi's. Porque nós não usamos elas com frequência no jogo. E vou cair aqui nesse buraco. Beleza. Não se assustem com esse barulho, tá? Mas assim que vocês vierem pra esse canto, que é pra onde vocês precisam vir, vai ter um carinha. Pronto. É só matar ele ali sem problemas, ok? Eu tô voltando aqui porque eu quero acionar esse botão. Esse botão vai abrir a porta aqui do lado, mas vocês não precisam entrar nela agora, tá? Ela é um ponto de retorno, tá? Não deixa de ser um atalho, ok? Vou continuar com as armas na mão, vou andar mais um pouquinho, rolar e vou me esconder aqui, ó. Porque tá vindo mais um carinha pra acabar com a nossa raça. Pronto. Consegui enganar ele direitinho. Fiz ele achar que eu ia pra frente e não fui. E ainda consegui meter bala nele, tá? Esse barulhão todo tá vindo aqui desse motor, que tá aqui do nosso lado, ok? Ó, tá vendo que tem um motorzão aqui todo grandão, né? Soltando fumaça e coisa e tal. Atrás desse motor, bem aqui no canto, tem uma alavanca. E eu tô indo do jeito mais difícil possível, tá? Não precisa vir por aqui, vocês podem vir por aqui, ó, que é o jeito mais fácil, ok? Bem aqui, ó, tem uma alavanca. Essa alavanca vai abrir um alçapão, que tá bem atrás da gente, ok? E a gente vai entrar nesse alçapão agora. Pegar as armas, esperar o carinha. Pronto. Estraçalhamos ele e agora a gente pode continuar, tá? Mas aqui na frente, no final desse corredor, vai ter um outro guarda que vai querer fuzilar a nossa cara. E a gente vai fuzilar a cara dele primeiro, tá? Ei! Pronto. Se eu não me engano, ele não solta nenhum item. Na verdade, nenhum inimigo até agora soltou item. Acho que tá tudo tranquilo por enquanto. Pronto. Vamos acionar esse botão. Vai abrir a porta aqui atrás da gente. E aqui sim, nós vamos chegar numa outra área do navio, que leva pra vários outros lugares, ok? Esse botão que eu tô acionando abre essa porta do lado. E se você seguir esse corredor, você vai voltar lá pra primeira área do navio. Onde acionamos o primeiro botão que abriu a primeira porta, perto do motor. Pra lá é o motor que tá fazendo aquela barulheira toda, né? Bom, vamos voltar pra onde a gente tava, porque é pra lá que a gente precisa ir agora, ok? Se a gente seguir ali pra aquela sala mais avermelhada, a gente vai matar mais um inimigo. Morre! E ele solta munição pra Desert Eagle. E nós queremos. Beleza. Vamos cair aqui nesse buraco, tá? Eu vou pegar a minha lança-granada. Porque vai aparecer um carinha que ele pode até dar um susto na gente. E ele vai vir bem atrás da gente. Ele vai aparecer de supetão, ok? Então eu já não quero nem dar chance pra ele. Eu vou rolar. Hey! E explodir ele. Ele vai soltar munição pras uses. E eu vou pegar as munições agora. Pronto. Vamos continuar o fluxo aqui dessa salinha. Vamos subir aqui nesse compartimento. E vamos acionar esse botão. Esse botão vai fazer uma coisa muito legal. Ele soltou um bote que tava pendurado lá do lado de fora do navio. E a gente vai usar esse bote já, já. É um veículo muito gostoso de ser usado. Esse é gostoso. Porque, enfim, é gostoso. Ele não engasga tanto. Os comandos dele são bem tranquilos. Não tem correnteza agora, né? É bem mais tranquilo. Bom, acionamos o bote. O objetivo de virmos aqui no navio era esse, tá? Precisávamos soltar aquele bote, tá? Pra gente poder ir pra outras áreas da fase sem ficar morrendo de hipotermia, ok? Sem ficar nadando na água. Mas aqui por onde eu tô vindo, vai me levar pro outro lado do navio. Pra outra extremidade, tá? A gente começou a fase bem ali, ó. Bem ali, ó. Ali foi o início da fase, ok? O bote estava pendurado ali. Nós fizemos o bote soltar. E agora nós podemos ir pegar o primeiro secret. Que tá bem aqui no cantinho. Pode passar despercebido, ok? Se você é um cara que gosta de explorar, você encontra esse secret sem problema nenhum, tá? Ele não é tão difícil assim. Ele tá bem aqui. Vamos pular e se segurar pra Lara não bater a cara na parede. E vamos entrar aqui no secret. Munição de MP5, se eu não me engano. Estamos pegando também um save game crystal. E agora sim a gente pode sair desse secret. Beleza. Antes da gente ir pro bote, que é onde a gente realmente precisa ir, eu também quero pegar um outro item, que é um item muito, muito bem escondido. Esse sim poderia também ser um secret, ok? Esse item específico é um foguete. Ele tá bem ali, ó. Naquela salinha ali, ó. Tá? E a gente vai lá agora. Pra isso, vamos pular pra frente e segurar o botão de pulo. Pra Lara cair na rampa e já fazer um outro pulo aqui pra essa plataforma, ok? Vamos andando bonitinho, sem pressa, ok? Porque aqui algumas coisas são escorregadias, tá? Algum desses pisos. Vamos pular aqui, porque aqui não é escorregadio, ok? E agora a gente vai pular bem aqui, ó. Pronto. Agora sim podemos pegar aqui nessa bifurcação, nesse buraco na parede, podemos entrar pra pegar o foguete que tá aqui. Ele tá muito bem escondido. Isso daqui poderia ser muito bem um secret. Sério. Sério mesmo. É um foguete, né? É. Amarelinho e pretinho, é ele mesmo. Beleza. Agora sim podemos ir pro bote e prosseguir na fase. O Ediporo Edel comentou no vídeo anterior. Preparados para as férias de inverno, crianças? Sim! E pra onde iremos? Antártida. Nossa Secret, na época pensei, que sensacional. Um jogo com uma fase extra, entre aspas. E na Antártida? Putz, maravilha. Extraordinário. Um lugar difícil de conter no mundo dos games. E é verdade, né Ediporo Edel? Eu concordo com você. A Antártida, ela raramente aparece nos jogos. Raramente. E eu gosto muito das fases da Antártida aqui no Tomb Raider 3. Eu gosto mesmo. São difíceis, mas eu gosto. Não nego não. Acionamos o botão que estava ali dentro daquela salinha. O bote está na água. Agora é só entrar no bote. Pra gente entrar no bote, a gente pode, daqui onde eu estou, exatamente de onde eu estou, pular e rolar no ar, que ela cai dentro do bote bonitinho. Ok? Se você cair na água, você pode subir no bote também, que nem a Lara sobe no caiaque. E sobe... É, no caiaque. É o outro veículo aquático que tem no jogo, né? Bom, como são os controles desse bote, ok? O X acelera. O botão de ação acelera. O botão de pulo, que pra mim é o quadrado, ele dá ré. Ok? E as setas pra direita e esquerda fazem o barco ir pros lados. Ok? Se você quiser ir o mais rápido possível, você pressiona e segura o botão de correr, ó. Que ela dá um turbo, ok? Mas não é bom usar esse turbo no barco, porque se você está em alta velocidade e bate com tudo, você perde vida, tá? E a gente não tem um espaço tão grande assim pra ficar acelerando, ok? A gente nem precisa ficar acelerando tanto aqui nessa fase. Ok? Bom, agora que a gente tem o bote, a gente pode entrar aqui nesse túnel, ó. Esses gelos que estão aqui em volta não são plataformas retas pra gente ficar pulando, tá? A gente precisava do bote pra vir aqui onde a gente tá vindo agora, ok? Antes da gente prosseguir na caverna, vamos ficar aqui nesse ladinho e vamos pular aqui, ó, nessa caverna que tá do lado, tá? Só tô tentando me alinhar o mais próximo possível da parede pra que a Lara não caia no vão, tá? Acho que aqui tá bom. Beleza. Pra sair do bote, clica e segura o botão de rolar e vai pro lado que você quer pular. Pronto. Saímos do bote. Vamos subir essa parede e vamos subir até o topo porque é o único jeito que tem, né? O único caminho que tem. E quando a gente chegar aqui no topo, a gente vai salvar o jogo pela primeira vez aqui nessa fase, ok? E por quê? Porque nós estamos indo pegar o segundo secret dessa fase, ok? Só que aqui você pode cair naquela água e se você cair naquela água ali na frente, não tem jeito, você morre, tá? E nós não queremos fazer tudo que já fizemos, ok? Então vamos escorregar, pular no último segundo e se segurar, ok? Pronto. Agora sim a gente pode ir pegar o secret. Vamos seguir reto aqui pra esse lado, tá? Vamos virar aqui pra direita e vamos continuar o fluxo. E pronto. Chegamos na área do secret. Aqui nós estamos pegando um kit médico grande, granadas e acredito que flare também, tá? Eu não tenho certeza, mas acredito que seja flare também. Pra sair desse secret, não tem outro jeito a não ser cair na água que tá na caverna lá embaixo onde nós temos que ir, ok? Então respirem fundo, ok? Vamos seguir aqui por esse caminho. Esse caminho vai levar até um buraco e esse buraco vai fazer a gente cair na água, ok? Se preparem pra isso. Como eu falei, é difícil porque o cenário ele tenta ser o menos quadrado possível e embaixo da água tem bastante rocha que engasga lar, ó. Tá? Tenta sempre ficar embaixo da água pra você pegar velocidade. Chegou perto do barco, sobe e pronto. Olha aí, sem estresse, sem preocupação. Beleza, pegamos já dois secrets e agora só precisamos da chave pra entrar na cabana e pegar o outro secret, ok? Vocês estão provavelmente vendo ali embaixo, ó. Tá meio difícil de ver, mas eu vou tentar fazer o melhor na edição pra vocês poderem ver. Ali tem um outro item. Aquilo ali é flare e eu quero tentar pegar porque a gente tá com pouco flare, né? Não estamos com tanto pouco flare assim, mas nós estamos. É por isso que eu vou pular na água, se a Lara quiser, porque ela não tá querendo. Vamos lá. Isso. Beleza. Vamos pegar o item bem aqui. Pega o item, Lara. Pega o item. Pegou. Beleza. Vamos nadar pra superfície. Vai, Lara. Vai, Lara. Cadê o bote? O bote tá longe. Vai, Lara. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Deu certo. Ufa. Deu certo. Beleza. Pegamos os itens que estavam na água. Agora a gente pode avançar mais um pouquinho. Mas não avança tudo, tá? Vamos parar aqui, ó. Nessa plataforma, desse ladinho aqui, ó. Ok? Por quê? Porque ali na frente, onde tem aquela bandeira vermelha, também tem um inimigo, tá? Peraí que eu não tô conseguindo sair do bote por alguma razão mística. Deixa eu contornar aqui melhor. Acho que agora vai, hein? Vai, Lara. Sai do bote. Gente, que saco. Peraí, gente. Ela tá muito chatinha hoje. Vamos lá, Lara. Se concentra. Aê. Agora ela quis sair do bote. Beleza. Eu vou pegar a minha MP5, porque ela tem uma precisão muito boa e vai ser bom pra pegar o inimigo que tá lá esperando a gente, ok? Ele tá bem ali, ó. De costas, tá? Ou tá de frente. Difícil dizer. Ele tá de frente. Daqui não dá pra mirar nele, mas se você der um tirinho, ele escuta. Aí ele começa a ficar louco. Ó, ele tá correndo. Aí, ó. Já consegui mirar nele. Tá? É só esperar. Tenha paciência. Tá? Eventualmente, ele vai acabar morrendo. E eu tenho certeza que isso vai levar tempo. Então, eu vou aproveitar e trazer o comentário do Edumon Walker. Ele comentou no vídeo anterior. Arte final da hora, secret. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado mesmo. Eu sempre tento dar o meu melhor nas artes finais, aqui nos detonados. E pra aqueles que não sabem, no final de todo o vídeo detonado da era clássica de Tomb Raider e da trilogia LAL, que é o Legend of the Universe e o Underworld, tem uma arte final pra vocês, ok? Tem uma arte final como uma forma de agradecer você que tá assistindo os meus vídeos, que está assistindo até o final e que tá buscando mais do que apenas uma ajuda pra passar em Tomb Raider. Agora sim, estamos aqui numa área mais aberta, ok? Podemos sair do bote de novo e vamos subir aqui nessa ilhazinha, onde tem essa casinha, ok? Nós precisamos entrar nessa casinha, mas precisamos de alguma coisa pra abrir essa porta que está sendo bloqueada por uma madeira, ok? Uma chave pro cadeado? Talvez. Ou alguma outra coisa que a gente possa arrebentar essa madeira, ok? Mantenha isso em mente. Mantenha essa lógica na cabeça, ok? Vamos pro outro lado, uma vez que a gente não pode entrar na cabana ainda, ok? E desse lado aqui, dá pra gente ver o seguinte. Dá pra gente ver aquele portão ali, ó. O objetivo agora da fase é abrir aquele portão. Aquele portão vai levar pra área final, ok? Precisamos chegar naquele portão, ok? Naquele portão aberto, no caso, né? Se vocês subirem aqui nessa estrutura metálica, vocês vão conseguir ver Monkey Bars. E nós vamos atravessar esse laguinho, né? Esse riozinho gelado pra caramba. Através do Monkey Bars até chegar daquele outro lado, naquela área mais alta ali de gelo, ok? Que é a continuação da fase, onde nós vamos pegar alguns itens. Uma chave e um crowbar também. Que são os itens necessários pra gente poder abrir esse portão, ok? Vamos bonitinho aqui fazendo Monkey Bars até chegar desse outro lado. E... beleza. Daqui a gente pode soltar, rolar. Eu já vou pegar de novo o meu lança-granadas, porque vai aparecer um carinha bem na nossa frente. E ele pode ficar dando do... Dano pra gente de graça, eu não quero. Então, pula e explode ele. Ele até conseguiu acertar alguns tiros na gente, mas... É... Melhor assim do que do jeito tradicional. Eu, pelo menos, acho. Vamos pegar as pistolas. As pistolas, sim, porque a gente vai pular aqui nessa caixa de metal e vamos matar um lobinho. Um cachorro, sei lá o que corresse. Um husky siberiano, vai saber. Tchau, cachorrinho mau. Vai ficar aí dormindo na neve pra sempre. Bom, tem dois caminhos pra cá. Tem aquela escada que a gente pode subir e chegar ali no alto daquela torre, ok? Mas não adianta ir lá agora, tá? O caminho certo é por aqui. Vamos acender um flare. Porque esse túnel é escuro. Eu vou até jogar o flare lá embaixo. Eu queria jogar, Lara. Eu não queria pegar um outro. Enfim, vamos jogar o flare ali pra vocês verem o que vai acontecer. Eu vou pegar o lança-granada de novo, porque vão aparecer dois inimigos de uma vez. E não vai ser legal ficar perdendo vida pra eles. Explode um. Explode o outro. Beleza. Explodimos um cachorro e explodimos um dono do cachorro. O dono do cachorro soltou munição pra Desert Eagle. E agora a gente pode continuar na fase, ok? Bom, chegamos aqui nessa outra base, vamos dizer assim, que tem de novo essa plaquinha da RX Tech, ok? Deve ser a companhia que tá patrocinando e financiando as pesquisas desse lugar. Embaixo desse tanque grandão aqui, ó, tem munição de shotgun. Vamos pegar munição de shotgun aqui, ok? Vocês nessa área vão se deparar com vários caminhos. Tem caminho pra lá, tem caminho pra lá, tem o caminho aqui pra esse buraco e tem esse daqui. Vamos pra esse daqui primeiro, ok? Eu inclusive vou pegar as uzas de volta, porque vão aparecer, se eu não me engano, dois cachorros agora. E eu quero me livrar deles o mais rápido possível. Mas eu não quero ficar gastando munição de armas fortes, porque nós vamos precisar. Pronto. Pronto. Os dois cachorros morreram e estamos bem, tá? Vamos entrar aqui nesse prédio que tem as clean, clean doors. Essas portinhas dão dano miserável na gente, que nem é no Tomb Raider 2 e no 1, ok? É, vamos acender um flare e vamos fazer o nosso timing aqui pra passar por elas. Pronto. E pronto. Eu vou pegar MP5 agora, porque vão aparecer outros inimigos e a MP5 é mais forte e mais rápida, tá? Vamos lá. Vai aparecer já um aqui. Pronto. Vai ter um outro aqui. Opa, cadê ele? Ah, ele ali. Deixa ele vir. Pronto. E esse aqui solta um item, se eu não me engano. Isso mesmo, um kit médico pequeno, tá? Aqui nesse cantinho, onde tem esses computadores, tem um botão. Vamos acionar esse botão aqui? Porque esse botão, ele vai abrir essa porta de metal do lado desses computadores aqui. E aqui, que tá difícil pra ver, tem um kit médico pequeno. Pronto. Pegamos um kit médico pequeno. Se a gente for de onde aquele cara veio, e a Lara não tá querendo andar, isso é um pouco irritante. Daqui de onde esse cara veio, a gente vai chegar numa outra salinha, onde tem o crowbar. Olha ele aqui. Mas não vamos pegar ele agora, tá? Porque tá vindo um outro inimigo. Olha ele ali, ó. Passando pela janela. Cadê ele? Bom, ele tá vindo. Olha ele ali, ó. Ele tá vindo. Já fica com a arma aqui, espera ele aparecer e mete bala dele. Pronto. Como você tá atrás de uma plataforma, ele não consegue mirar direito em você. Então, enquanto ele tá tentando encontrar um lugar melhor pra poder atirar em você, você já tá metendo bala nele. Usa isso como proteção, ok? Pegamos o crowbar. Tem o cara que veio aqui e tem um outro já lá embaixo esperando a gente, tá? Ele tá bem ali embaixo. Ele tá correndo lá fora. Todo serelepe. E a gente já vai meter bala nele assim que a gente sair do prédio, ok? Vamos voltar aqui pelo túnel da morte. Já vou ficar com a arma na mão. Vamos lá. Fazer o nosso timing aqui. Beleza? Pronto. Ele já quis aparecer e já se deu mal. Posso guardar a arma porque não tem mais nenhum inimigo. Vamos esperar essas portas e vai. Beleza. Bom, pegamos o crowbar, tá? Agora a gente pode voltar lá naquele prédio onde a gente deixou o bote? Não. Não dá pra ir lá agora porque precisamos também de uma chave que vai ser usada dentro daquela cabana, ok? E como a gente faz pra pegar essa chave? É muito simples. A gente tá fazendo o backing track aqui pelo túnel escuro onde a gente matou o cachorro e o dono do cachorro, tá? Onde pegamos a munição pra Desert Eagle. E agora sim a gente vai subir essa escada, tá? Que leva pra essa torre de vigia ou enfim, alguma coisa do tipo, ok? Agora sim a gente vai poder subir aqui, tá? Subindo no topo dessa torre, a gente vai encontrar uma alavanca. Vamos acionar essa alavanca, ok? Ela abriu o alçapão que leva pra dentro do prédio que a gente passou em frente agora há pouco. E tem uma porta trancada com madeira. Poxa, e agora? O que a gente faz? A gente usa o crowbar. A Lara quebra essa placa de madeira com o crowbar. Muito forte. Mas não vai todo felizinho, tá? Na fase. Pega o crowbar que a Lara deixou no chão. Não sei por que que ela não guarda de volta na mochila como no TR4, ok? Acho que é um tipo de puzzle que eles só pensaram agora nas últimas fases do TR3. Eles acharam uma proposta interessante e decidiram manter pro TR4, fazendo a Lara guardar o crowbar na mochila no TR4, né? Enfim, chegamos aqui no topo. Antes da gente cair pra dentro do prédio, vamos vir aqui nesse cantinho pra gente pegar um kit médico pequeno que tá bem ali, ó. Isolado do mundo, coitado. Vem cá. Venha para os seus amiguinhos dentro da minha mochila. Não fique aí sozinho, coitadinho. No frio, no escuro da noite. E agora sim a gente pode entrar no prédio, tá? Não caia no buraco assim, todo na cara e na coragem, tá? Fica pendurado e se solta, tá? Assim você não leva dano. E o que nós temos aqui dentro? O que nós temos de mais? Não tem nada de mais, a não ser essa informação aqui na parede, tá? Se vocês prestarem atenção, vocês conseguem ler ali, ó. Fuel Supply, ok? Esse tanque que tá escrito Fuel Supply, ele é o tanque que tá lá fora, onde a gente pegou a munição de shot aqui embaixo. Se vocês seguirem o fluxo do desenho, vocês vão perceber que tem uma válvula, por assim dizer, um tipo de chave que tá vermelho, verde, vermelho, verde e que leva pra alguma outra coisa, provavelmente o motor, alguma coisa do tipo. Essa daqui é a dica pro puzzle que a gente vai fazer agora. Então a sequência é vermelho, verde, vermelho, verde. Mantenha o incimento, ok? Vamos pegar a shotgun, estamos com 33 balas e a gente vai meter bala de shotgun no cara que vai aparecer agora. Vamos acionar essa alavanca, essa porta aqui vai abrir, espera o cara chegar em você, tá? E mete bala nele. Pronto, dois tirinhos já mandam o cara pro inferno e a gente pode pegar o kit médico pequeno que ele soltou bem aqui, ó. Bem aqui na nossa frente. Beleza. Vermelho, verde, vermelho, verde. Vamos resolver esse puzzle, tá? Esse puzzle, ele tá aqui dentro desse buraco, ok? O tanque de suprimentos, tá? De combustível. Vamos seguir esses canos, tá? Aqui embaixo tem água. Toma cuidado pra não cair na água, ok? O que eu faço aqui? Eu pulo e clico o botão de ação, mas não seguro. Pra Lara não bater a cabeça e cair nessa plataforma de gelo, ok? Daqui eu corro e pulo pra aquela outra plataforma ali da frente onde tem esses canos e daqui eu subo essa escadinha. Pronto. Chegamos na área principal do puzzle, ok? Se vocês prestarem atenção, temos uma série de válvulas aqui, tá? A sequência é vermelho, verde. Ah, mas qual é vermelho e qual é verde? É só vocês olharem nesses relógios de temperatura, ok? Tá vermelho aquele ali, então esse tem que ficar verde. Então a gente aciona essa daqui. Força, Lara. Ó, se vocês olharem ali, o ponteirinho até girou e ficou na aba verde, ok? Essa água você pode cair, porque essa água não é funda, ok? Não tem problema. Aqui é vermelho, aqui é verde. Vamos acionar essa daqui e a gente vai ouvir uma porta abrir, ó. Prestem atenção. Pronto. É pra lá que nós vamos agora. Nós conseguimos colocar gasolina num motor, tá? Esse motor, ele gera energia pra essa base de pesquisa onde nós estamos agora, tá? Tem algumas coisas que precisam ser acionadas com botões, tá? E esses botões precisam de energia para funcionarem, ok? Deixa eu acender mais um flare. Eu tô muito triste que eu tô ligando muito flare, mas se não vocês não enxergam. Aqui nessa salinha tem essa alavanca. Aciona essa alavanca pra dar início no motor, né? Da ignição no motor, ok? Aqui nesse cantinho, bem aqui onde eu tô indo agora, tem um kit médico muito bem escondido. Pra você sair dessa câmera e poder ver o kit médico, só clicar o botão de olhar. Olha ele ali, ó. Vamos pegar esse kit médico grande, ok? Beleza. Agora sim a gente pode sair daqui, ok? Vamos sair por essa abertura aqui. Vocês até tão vendo que tem fogo, tem umas coisas queimadas, essa parede tá destruída, ó. Teve um acidente aqui, tá? Ali dentro não tem nada pra você pegar, a não ser a morte. E nós não queremos a morte. Então vamos deixar esse cenário de campo, ok? Vamos pra esse ladinho aqui, ok? Vamos passar por esse túnel que é bem bonitinho. E esse túnel bem bonitinho vai levar a gente pra um outro complexo de prédios e coisa e tal onde tem esses cachorros, tá? Esse botão aqui na frente, ele vai abrir a porta do meu lado. Mas ela não ia funcionar se eu não ligasse o gerador que a gente acabou de ligar, ok? Eu vou salvar o jogo agora de novo porque esses cachorros, eles podem me prender contra a parede e ficar me dando dano. e eu não quero morrer agora. Eu, inclusive, vou usar... É, vou usar. Vou usar Desertigo contra eles porque um tiro dá Desertigo e eles morrem. Então vamos lá. Olha que danado. Esperou. Me fez gastar um tiro, cachorro maldito. Bom, entramos aqui na primeira área. Ali vão ter outros dois cachorros. Vamos pegar a pistola, dar o mortal pra trás. Matou um. Matou outro. Beleza. Vamos entrar. Aqui tem um outro botão que vai abrir essa porta aqui do nosso lado. Beleza. Agora sim a gente pode entrar aqui. Eu vou já com a Desertigo na minha mão porque vai aparecer um outro cachorro. Cadê ele? Pronto. Hoje não. Já vou pegar as minhas uses de novo porque vai aparecer um carinha daqui a pouco e ele vai querer meter bala na nossa cara, tá? Aqui nesse escritório vocês estão vendo que tem esses mapas, esses documentos, ok? Aqui em cima dessa mesa onde tem esse mapa da Antártida tem uma chave. A gente precisa dessa chave. Pronto. Agora a gente pode voltar lá onde está o bot. Onde a gente deixou o bot, ok? O carinha está vindo. Olha ele ali. Vindo todo o Serelep. Vamos ver por onde ele vai vir. Acho que ele vai vir daqui. Ei! Pronto. Se eu não me engano, ele não solta nenhum item, inclusive. É, não. Não solta. Mas aqui nesse cantinho tem munição de use, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada. É isso mesmo. Munição de use. Quanto que eu tenho de flare? Eu vou olhar. Ah, 24. É pouco, mas não é muito. É pouco, mas não é muito. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Bom, vamos voltar agora lá para o bot. Para a gente voltar para lá vamos sair aqui desse complexo que está cheio de cachorro morto. Todos eles vão dormir para sempre. E é isso que eu quero que eles façam. Seguindo aqui por esse caminho que eu estou fazendo agora a gente vai entrar num outro túnel. E nesse outro túnel vai ter um outro cara. Não quero dar chance para ele me dar bala, tá? Então eu já vou com a MP5 na direção dele pular o buraco que eu queria ter pulado e não consegui. E ele fugiu. Isso complica um pouco as coisas. Eu vou pegar a minha MP5 de novo. Vou tentar sair desse buraco. Ah, ele morreu. E me deu um dano. Conseguiu. Filho da mãe. Mas beleza. Não tem tanta dor de cabeça assim. Já estamos indo para o fim da fase. E o mais difícil eu acredito que já passou também. Bom, tem mais um lobo aqui embaixo ou um husky siberiano. E ele está guardando duas granadas. Eu quero pegar aquelas granadas. mas a Lara não está querendo atirar nele. E ele bugou. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou com as pistolas então e vou atirar do outro lado. Eu acho que ele até já desbugou só por eu ter feito esse pulo. Deixa eu dar uma olhada. É, já desbugou. Ele está rosnando até. Cadê você? Pronto, morreu. Para descer onde ele está vamos pular aqui nessa parede que essa parede é uma parede escalável. Aqui é uma escada. Pronto. Vamos pegar as granadas que estão aqui no cantinho e vamos voltar. Caramba. Vamos voltar lá para o bote. O botinho amarelo. Número 2001. Para você ver. O jogo de 98 já queria mostrar o high-tech da época. Esse é o novo bote modelo 2001. Caramba. 2001 já era clássica para a gente ainda. Enfim. Vamos passar por essa ponte de madeira. Vamos continuar o caminho por aqui. E agora vocês vão estar mais familiarizados com o local. Olha só onde nós estamos. Voltamos para a área do suprimento. Ok? Não precisamos de mais nada aqui. Já fizemos tudo que precisamos ter feito. E a Mara Souza 3908 comentou no vídeo anterior. Nossa. Eu levava uma coça do Puno e dos monstrinhos. Mas a sua desenvoltura jogando Secret sempre me surpreende. Fico muito feliz e até mesmo honrado com o seu comentário. Mara. De verdade. A MP5 é uma arma excelente para o Puno. Tem muita gente que não concorda. Mas cara porque o tempo que a Lara tem de dar o mortal com a MP5 enquanto atira a Lara atira e para. Atira e para. e esse tempo casa com o tempo do Puno de ligar e desligar o escudo dele. O timing é perfeito. Então eu espero muito que o detonado realmente ajude a galera. De verdade. Eu já vou pegar inclusive eu acho que eu vou ficar com a MP5 mesmo. É. Vou continuar com ela. Opa. Estou com as pistolas. Perdão. Eu vou continuar com a MP5 que nem eu usei antes naquele carinha lá atrás porque vai aparecer mais um inimigo agora. Ok. Vamos usar o crowbar aqui nessa porta. Beleza. Pegar a MP5 e ativar o carinha que eu não sei porque ele não veio ainda. Acho que ele vai Ué. Ué. Eu sei que ele está lá fora. Eu sei que ele está aqui. Cadê ele? Ué. Bom. Acho que ele vai aparecer daqui a pouco então. Eu devo estar enganado. Bom. Aqui na frente tem um compartimento cheio de engenhocas. Nessas engenhocas a gente usa a chave. Tá. Essa chave ela só liga energia. Tá. Ela não necessariamente faz o portão levantar. Ok. Para fazer o portão levantar você tem que pressionar esse botão que está conectado com as engenhocas. Pronto. O portão está aberto. Ok. Agora sim eu sei que tem um cara lá fora. Não adianta ele achar que não está lá porque ele está. Eu sei que ele está. Cadê você? Ah danado. Geralmente ele entra na cabana junto comigo. Ele me escuta por algum motivo e corre lá para me ver. Enfim. Antes da gente pegar o bote e ir por aquele caminho vamos cair na água de novo para pegar um outro item que tem aqui embaixo que se eu não me engano é um foguete. Cadê ele ali? Cadê? Bem ali ó. Do lado da cabeça da Lara se eu não me engano é um foguete. Vamos pegar aquele item tá? Vamos cair na água nadar na direção dele ó. Já peguei o item vamos nadar de volta para a superfície pronto. Vamos voltar aqui lindo e maravilhoso. Show! Vocês podem querer salvar o jogo agora porque a gente já fez bastante coisa ok? Eu vou fazer isso inclusive. E por que eu decidi salvar o jogo de novo? Porque nós precisamos pegar o último secret tá? E esse último secret ele só como eu falei só dá para a gente pegar se a gente tiver a chave daquela cabana lá no início da fase ok? E a chave ela está embaixo d'água então a gente pode perder vida a gente pode ficar com a vida piscando não é uma coisa legal, né? Eu tô alinhando o barco aqui bonitinho porque a gente vai ter que cair na água agora nadar pegar a chave e voltar para o bote e quanto mais fácil as coisas estiverem melhor para a gente vamos lá cai na água vamos nadar que nem um louco pegar a chave aqui dentro vai Lara pega a chave e eu acho que eu vou perder vida volta para o bote volta para o bote volta para o bote volta para o bote perdi um pouquinho de vida mas nada que comprometa o desafio de concluir essa fase sem usar kit médico vamos lá peguei a chave agora eu tô fazendo o caminho de volta para o início da fase para a gente poder abrir aquela cabana e pegar o último secret da fase vamos lá vamos voltar aqui por esse túnel amigável olá cabana vamos ficar aqui desse lado ok e sair do bote mas a Lara não tá querendo sair do bote de novo será que é porque eu tô muito perto ué acho que não nunca tive esses problemas assim acho que eu vou ficar um pouco mais longe vamos ver ah tá é porque eu tava muito perto ok bom volta e meia ela acha que tá muito perto volta e meia ela acha que não tá playstation 1 feelings vamos usar a chave aqui assim que você usar a chave já pega no teto da cabana e sobe porque vem um lobinho ali ó um husky siberiano querendo comer a perninha da Lara só que a Lara não é carninha de jantar vamos pegar as pistolas e vamos se livrar dele pronto eles até que são fraquinhos mas eles são bem fortes de dano né eles dão bastante dano prontinho vamos pegar flare save game crystal e também munição pra use e agora sim a gente pode voltar lá pra aquele túnel da alegria pra aquele corredor da alegria e continuar na fase onde é que tá o bote aqui vamos lá Lara ui a nat olivo 89 comentou no vídeo anterior o secret faz tudo parecer tão fácil salvou só uma vez e eu 53 mil vezes enfim mas o melhor é na parte das três alavancas eu não sabia que aquela parede saia do lugar tentei umas 30 vezes até conseguir passar de lá ativando as três alavancas na velocidade da luz e quase morrendo pros espinhos mas eu te digo uma coisa viu nat dá pra passar aquela parte sem usar a parede você só tem que ser muito rápido e cair no lugar certo tipo do lado da primeira alavanca entendeu e dá pra você passar é uma técnica muito usada por speedrunners e eu até já digo você tem potencial pra speedrunner hein beleza voltei aqui pro corredor onde nós pegamos a chave pro último secret ok eu vou subir aqui nessa plataforma do lado da Lara e eu vou pegar alguns itens que vão ter ok se eu não me engano agora vai ser munição pra use e eu inclusive acho que vou usar as uses porque acho que vai ser mais fácil de matar o inimigo que vai aparecer pronto foi pro saco e a gente pegou a munição de use aqui no cantinho ok não é obrigatório fazer isso que eu tô fazendo agora mas a gente vai ter munição né e queremos munição o próximo lugar que a gente vai parar vai ser aqui desse ladinho aqui aqui vai ter uma munição de shotgun e uma munição de shotgun muito atrevida porque ela tá em cima de uma rampa e é bem complicadinha de pegar olha ela ali é isso que eu acho difícil no TR3 um item pra você pegar que tá em cima de uma rampa é só você pular na parte reta ok mas até você conseguir pegar a manha e nossa isso aqui é uma rampa que difícil aí você tenta se alinhar a Lara corre pro cantinho é bem bem chatinho bem chatinho mesmo bom vamos voltar pro bot e agora sim a gente pode continuar na fase alegremente ok vamos parar aqui desse lado vamos enfiar o bot aqui nesse canto vamos se alinhar belezinha e vamos sair daqui eu sabia que isso ia acontecer eu tava muito longe e pulei se você tiver essa sensação de que tá com o bot muito longe você pode pular clicar e segurar o botão de ação pra Lara se segurar mas não se esqueça que ela só se segurou aqui porque é alto tá é uma plataforma alta caso contrário ela ia cair na água ok beleza estamos indo pro final da fase não vamos mais usar o barquinho vamos deixar ele lá tchau bot amarelo foi muito bom te conhecer e esse daqui não é bom te conhecer vamos meter bala nesse cara chato beleza vamos subir aqui essa rampa eu acho que eu vou até usar as pistolas agora porque o cara que tá lá é o último inimigo né e a gente pode economizar munição cadê ele olha ali ó a Lara tá mirando nele misteriosamente vamos matar ele daqui com estilo ele vai morrer morreu e não deu dano na gente isso é muito bom não caia nesse buraco tá esse buraco não é pra gente ir tá o lugar certo pra gente encerrar a fase é escorregando essa rampa e indo pra trás da cabana ok galera é isso eu espero que vocês tenham gostado eu espero que vocês tenham se divertido que as minhas estratégias ajudem vocês ok um grande beijo pra vocês e até a próxima fui e aí e aí e aí